Olá, sejam bem-vindos. Começamos mais um Identidade Paraná. No programa de hoje, mostra a fotográfica em cartaz no Mon destaca a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Artista plástica curitibana Lara Baruso retrata São Sebastião com elementos históricos e conceituais. No estúdio, lançamento de duas publicações inéditas, performance teatral e shows marcam a quarta edição do Jardim Literário. E claro, a participação sempre especial de Cristiano Castilho. Fique com a gente, o ID está no ar. Foi apresentada aqui na capital uma obra da artista plástica curitibana Lara Baruso, que retrata São Sebastião. O trabalho Em Olho Sobre Tela traduz o trabalho da jovem artista, especialmente na interpretação da anatomia humana e a utilização de elementos históricos e conceituais. Ela explica pra gente, olha só. Uma obra que tem uma importância enorme não só pela representatividade na arte sacra de São Sebastião, mas pelo fato de celebrarmos também a vitória da pandemia do Covid-19. Com essa obra, junto com a celebração de um grande padroeiro de mais de 350 paróquias no Brasil. O São Sebastião foi uma comissão do Instituto Paulo Pocolasso, que eu recebi, e ele é muito representado na história da arte como um ideal da harmonia da beleza do corpo masculino. Junto com a imagem de Cristo, é uma das maiores representações da pintura. Então, é um tipo de representação na obra de arte sacra muito demandada. E não mais ele tem um valor especial histórico e devocional também no Brasil. O processo de produção de uma obra dessa foi de seis meses de realização. Uma pesquisa tanto de história da pintura, teologia, filosofia, elementos de outras culturas que compõem o Brasil, porque a ideia era fazer um São Sebastião brasileiro, que são no total 120 páginas escritas e 630 imagens de pesquisa para a produção da obra. A obra, na verdade, ela tem características realistas. Ela trabalha com elementos da figuração tradicional. Eu utilizei métodos técnicos que misturam fotorrealismo com realismo imaginativo, ao qual eu crio por meio da noções de perspectiva, jogo de sombra e luz e das cores, uma noção em que a obra parece quase real, mas ela não é. É apenas uma reprodução da realidade e ainda é inventada, com elementos que não seriam possíveis, eu conglomero na obra. São Sebastião, como mesmo diz a lenda, nesse primeira tentativa de matírio, ele não foi morto. Ele foi fleixado, dizem algumas testemunhas de lendas, que ele teria sido fleixado como um ouriço, ou seja, era impossível ele sobreviver. E como ele sobrevive às flechas, ele acaba sendo intercessor tanto a pragas, a doenças, ele começa a ser cultuado na Idade Média para a cura de doenças, porque dizem que houve uma aparição dele numa cidade que tinha praga. Então, muito na história da arte, até uma das obras que eu usei como referência na obra de Mântega, a representação do São Sebastião que está no Louvre, ele foi para comemorar a vitória da praga que ocorreu na época na corte de Mânto. Então, o São Sebastião sendo pintado agora, após que nós vencemos a pandemia, é uma forma de celebrarmos a vitória dessa batalha, que foi uma batalha de espírito, uma batalha contra uma doença e uma união nacional diante de um problema que assolou a todos. Então, eu coloquei várias referências à Covid-19, tanto em medicamentos que foram utilizados, ou até formas de combater a doença, que é pesos de academia para o combate para desenvolvimento muscular e perda óssea, que acontecia com o ataque do vírus para muitas pessoas, máscaras, oxigênio, vários elementos que remetessem à pandemia e elementos simbólicos também, sobre a ideia de que diante de uma doença, às vezes fazemos sacrifícios, buscamos saúde, buscamos valores de comunidade, e para que o Brasil tivesse unido, como se essas flechas fossem flechas que nos atacaram, mas que nós conseguimos vencê-las. Na pandemia, eu pelo menos senti muito isso por estar na estrangeira, que é a questão da pátria. As fronteiras do mundo inteiro se fecharam para combater o vírus. E nesse momento eu estava na Itália e tive que voltar ao Brasil, e vi muitos brasileiros que não conseguiram voltar, ficaram presos. E a Nossa Senhora do Desterro, ela não só remete o local onde a obra vai ficar, que é Florianópolis, que é o nome originário da cidade, Nossa Senhora do Desterro, mas também ela remete a uma santa que foi o Desterro de Cristo, que é uma santa que fugiram do Egito da perseguição de Herodes, do Menino Jesus. Então, em algum momento, todos nós nos sentimos um pouco desterrados na pandemia. Então, essa santa, ela normalmente combate pragas e também sonhos pavorosos e medos. E a pandemia, querendo ou não, foi um combate psicológico. É saber enfrentar o medo, a vulnerabilidade humana diante da morte, e a nossa coragem que temos que ter unidos para enfrentar a vida. Essa coragem de amor e de serviço, porque no medo a gente não consegue fazer nada. Normalmente, São Sebastião é representado branco, caucasiano, como um elemento histórico. Mas como a arte nos dá liberdade poética, interpretativa, e também a arte tem que comover um povo, e como se trata de um São Sebastião brasileiro, eu busquei colocar na obra a representação de São Sebastião de maneira única, como um homem negro, um homem mestiço, um homem brasileiro. Esse negro que somos todos nós também, enquanto nação mestiça. E elementos culturais que compõem o Brasil, como elementos indígenas, tanto nas flechas, no chocoalho, numa cesta caigangue. Temos elementos também da cultura ocidental, temos elementos da cultura africana, nas máscaras do reino de fé. Então, mostrando todo esse processo civilizacional brasileiro, que passa até elementos históricos que remetem à escravidão e também à guerra de Guanabara, a qual o santo guerreiro São Sebastião aparece para nós brasileiros em 1660. Mostrando a permanência desse santo protegendo o Brasil e, ao mesmo tempo, a nossa brasilidade, que ocorre num processo que às vezes foi injusto, às vezes ocorreu um processo de injustiças e mal, mas nós vamos com perdão e vamos juntos todos enfrentá-lo com coragem. Você vai se encantar agora com o Enzo, um bailarino curitibano de apenas 10 anos, selecionado para o Bolshoi Brasil. Ele prova que a paixão pela dança e pela arte não tem idade. Ainda bastante criança, o Enzo conheceu um amor que as sapatilhas poderiam proporcionar, o balé. Na escola, soube como a dança era algo inspirador, até que um dia decidiu colocar os passos de dança como um dos seus grandes objetivos. Eu não consigo imaginar outra coisa para fazer da vida além de ser bailarina. A responsável por lapidar esse talento foi a Agnalda, bailarina e professora. Mesmo aposentada, decidiu ajudar o Enzo na preparação para se aproximar da meta de se tornar um bailarino profissional. Eu enxerguei, quando comecei a trabalhar, o jeitinho dele, sabe? Quando eu comecei a corrigir já o aplombe, já fiquei... já me empolguei. Durante vários meses, a rotina de ensaios do Enzo foi bastante intensa e o resultado valeu a pena. Ele foi selecionado para a escola do Teatro Bolshoi no Brasil com apenas 10 anos de idade. Ele disputou a vaga com 4 mil crianças. Na última etapa, 55 meninos estavam competindo e somente 19 foram selecionados. Um deles, o Enzo. Para mim, uma conquista muito grande, porque eu vou estar realizando o meu sonho, né? Para a professora que acompanhou essa preparação em pouco tempo, o avanço no desempenho do Enzo como bailarino foi espetacular. Comecei a trabalhar desde o zero, né? Segurando os pezinhos, arrumando a colocação, óssea, a musculatura, o alongamento, a respiração. Ele tem um colo de pé lindo, ele é uma promessa no balé, esse menino, uma promessa. A conquista é resultado de um grande esforço do jovem bailarino e que pretende crescer bastante na dança. O meu sonho é dançar no palco, no Festival de Dança de Genville. A gente vai para um rápido intervalo e na volta os detalhes da quarta edição do Jardim Literário. Voltamos já já! Dia 15 de dezembro, próxima sexta-feira, tem o último Jardim Literário do ano no Hospital Pequeno Príncipe. Em sua quarta edição, o evento marca o lançamento de dois livros infantos juvenis, o que isso vai virar de Evandro Marenda e elefante, a aranha de Itaércio Rocha. E para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o escritor Evandro Marenda e a Luciana Patrícia de Moraes, produtora do Jardim Literário. Sejam muito bem-vindos! Muito obrigado! Obrigada, Gi! Uma alegria estar aqui de novo para divulgar os eventos. Ah, é uma honra! Honra toda nossa! Voltem sempre já! Antes da gente começar, a gente agradece a participação de vocês, esperando que vocês voltem mesmo. Vamos começar falando desse balanço, né? Quarta edição de um ano muito bom, né? Qual que é o balanço que a gente pode fazer? Qual que é a expectativa para essa quarta edição? Ah, a gente está super ansioso, porque, como você disse, a quarta edição, entre 2022 e 2023, a gente fez três eventos, lançamos oito livros, esses serão os próximos dois, e já distribuímos mais de 2.300 unidades, sempre gratuitamente. O Jardim Literário é um evento que busca promover e democratizar o acesso à arte e à cultura, estimular a leitura, promover a formação de novos leitores, enfim, ele é um evento que tem um propósito gigante, embora sejam eventos singelos, muito simples, entrada gratuita, um convite à comunidade em geral. Nesse evento, especificamente, a gente também tem como foco os colaboradores do Hospital Pequeno Príncipe, por isso ele vai acontecer num fim de tarde, então, das 4 da tarde às 20 horas, para que a gente também consiga atingir os colaboradores que estão saindo dos seus plantões e os que estão chegando para o plantão noturno. E é um evento super bacana, né? Que além de lançamento de livro, tem também pocket show, tem surpresa aí, né, para o pessoal? Sim. A gente sempre busca, com os projetos de cultura que beneficiam o hospital, tanto promover o acesso à arte e à cultura para o público, quanto também fomentar o desenvolvimento e a consolidação dos artistas locais. E por isso os eventos sempre contam, sempre convidam os autores dos livros, os ilustradores, os designers, a autografar as suas obras, para que a gente promova esse encontro também, né? Público com quem faz. Porque é tão importante a gente também contribui para ampliar horizontes quando a gente promove esse encontro, porque quem está ali descobre que também pode ser um escritor, um designer, um ilustrador, e isso é muito importante para a gente. Então o evento vai contar com a sessão de autógrafos, desses dois, três livros, porque O Elefante e a Aranha é um livro duplo, e além da sessão de autógrafos, a gente vai ter alguns pocket shows. O Itaércio Rocha, ele vai promover música ali, a gente também vai ter a banda Mandala Folk, e o projeto Pipocas de Histórias, que é um outro projeto que beneficia o Hospital Pequeno Príncipe, vai percorrer ali o jardim em alguns momentos para interagir com o público. Que incrível, né, gente? O espetáculo. E claro, o Evandro está aqui para contar para a gente de como é participar desse projeto, e também do lançamento dessa obra aqui, que já na capa mostra para que ele veio e como ele é especial. Que está aqui, gente, um detalhezinho aqui na capa, os autores do livro. E está o nome do Evandro aqui, mas também um espaço muito especial para que as pessoas preencham, né, Evandro? Eu queria que você falasse isso para a gente, né? Porque é uma obra interativa e uma obra colaborativa, não é mesmo? Sim. Esse projeto, ele começou, na verdade, ele vem de oficina de arte que eu dei no hospital, né? Então, ele não é uma oficina de arte, o livro não é uma oficina de arte, mas ele é um livro de literatura que traz os elementos da oficina de arte para dentro dele. Ele, esse espaço na capa... Aqui para preencher, né? A gente tem detalhezinho aqui, olha que bonitinho aqui. A criança, ou quem vier preencher, que não precisa ser criança, né? O livro não diz que vai ser uma criança que vai interagir com os desenhos. Ele tem um adesivo dentro também. Eu vou mostrar porque ele não é só feito para crianças, gente. É bem especial, o Evandro vai explicar para a gente, mas tem a dedicatória aqui no cantinho que ele é feito para crianças e adultos. E isso tem uma justificativa super especial, né, Evandro? Os adultos que cuidam das crianças, né? O hospital, quando a gente pensa o Hospital Pequeno Príncipe como um hospital pediátrico, a gente pensa, ah, é um hospital cheio de criança. Na verdade, é um hospital cheio de criança e cheio de pais, e cheio de avós, e cheio de cuidadores. E isso nas oficinas também é assim, porque cada criança que participa das oficinas, ela vem acompanhada, né? Nunca uma criança participa sozinha de uma oficina. E nesses anos, eu trabalho ali com oficina para criança desde 2018, mais ou menos, foi ficando cada vez mais claro que os pais, eles não vêm só acompanhar os filhos. Eles vêm e participam. Às vezes participam mais do que os filhos até, porque esse espaço da oficina, ele é como se você abrisse uma clareira ali dentro da rotina. O hospital tem uma rotina muito certinha, né? De medicamento, de consulta, de horário de exame. E quando você abre essas duas horas, essas duas horas são como se você conseguisse arrancar um pouco o pai, a mãe, o filho desse contexto do hospital, do contexto da parte da saúde, assim, né? E parece que é um momento onde os pais e os filhos muitas vezes estabelecem laços ali, trabalhando junto, até. Então, o que acontece, assim, é que é difícil, até esse o que isso vai virar do livro, ele traz essa coisa que a oficina de arte num hospital, ela é meio que imprevisível, porque são duas horas semanais, mas nessas duas horas, ela não... a criança que ela acha, ela não chega no começo e vai embora quando acaba. Muitas crianças, elas chegam, mas chegam assim, ah, eu vou poder fazer rapidinho, mas daqui a pouco tem um exame. Ou tem criança que chega no meio, não tem como você planejar uma coisa que, ah, em duas horas eu consigo fazer isso. Chega a criança em todo estado de espírito, de ânimo, né? Então, já chega uma criança um pouco mais abatida, chega uma criança um pouco mais de ânimo, chega uma criança que tá um pouco abatida, mas acabou de tomar um medicamento e você vê que durante a oficina ela começa a mudar. E é criança de toda a idade, e é criança de todos os gostos, então cada uma vai trazer ali... Por isso que o livro é um pouco uma bagunça, assim, o personagem, ele é um pouco confuso, porque ele diz que isso vai virar, porque é mais ou menos isso, vai chegar desde uma menininha na oficina que traz um, ah, eu quero desenhar um bicho bem fofinho, e um menino que fala, não, eu quero desenhar uma cena de Dragon Ball, uma luta. E você pensa, ué, fazendo, será que as coisas não estão fazendo sentido? Mas estão porque existe um ponto central que eu acho que é... a gente tá se conhecendo ali. E tá estabelecendo o contato. E você trouxe tudo isso pra cá, né? Ele é um pouco da oficina, e ele tem essa experiência com atividades, tem tudo isso. O livro é um pouco a concretização da parte, assim, material do que você desenvolve, né? Acaba que não é a experiência da oficina, porque a oficina tem muito o encontro, né? Então, quando você faz um livro pra criança, você não tá presente na... Você não tá presente, você faz e você, às vezes, não tem muito o feedback. A criança abre em casa, ela faz em casa, né? Ou ela, no caso, vai fazer no hospital, mas eu não vou estar presente assistindo isso, assim. Mas também é assim, né? Você tá estabelecendo um contato, você tá desenhando pra ela, e ela tá devolvendo algo pra você. E o livro também, ele tem uma outra coisa, assim, que é, como ele tem que pegar várias idades, ele começa, basicamente, só no desenho, e ele vai ficando cada vez mais... Ele trabalha com texto. Então, mas como tem a mediação do pai e da mãe, então vai ter desde a criança que o pai vai ler, pra criança, e ela vai ler, até a criança que vai ler sozinha, assim. E o presentinho tá na mão ali, do Evandro, né, gente? Porque ele fugiu aqui da minha mão, mas tem um adesivo também, né? Vai acontecer também com as crianças que abrirem, às vezes. É, porque a capa, até desde o título, o que isso vai virar, tem três opções pra criança escolher. Minhocas, carambolas e raios pra ela completar, e também etiqueta pra ela colar, porque na capa do livro não dá pra escrever direto de caneta, e aqui o personagem até fala que ele tentou já. A caneta deve ir mais no adesivo mesmo. Mas é isso. Tá certo. E a gente, então, vai ter isso aberto ao público, né, pra todo mundo que tá passando aí, né, Lu? Tá passando por ali, ou quer acompanhar, pode chegar pros colaboradores também, algo muito importante, né? Porque é no Jardim, é aberto, é pra todo mundo acompanhar, né? Isso. E eu acho que, né, o Evandro comentou que o livro é uma bagunça, eu acho que ele não é uma bagunça, eu acho que ele é um livro convite. Porque esse evento, especialmente pra mim, ele é uma celebração aos projetos que beneficiam o hospital. Porque ambos os livros nascem de uma experiência prévia dos autores no hospital. Vamos até mostrar um pouquinho aqui, ó, gente, enquanto a Lu vai falando, os outros... O outro livro doplo, né? O outro dois livros, né? Que é o Elefante Aranha, que foi feito pelo Itaércio Rocha, que é uma pessoa que tem uma vasta experiência de oficinas e performances dentro do Pequeno Príncipe ao longo dos anos, e tem a concepção visual do Gustavo Cabocco, que inclusive ofereceu uma oficina junto com o Evandro no hospital, em 2018? Dezenove. Dezenove. E pronto. Os projetos em benefício do Pequeno Príncipe, eles têm como característica sempre levar arte e cultura pra pessoas em situação de vulnerabilidade, de forma descentralizada, com o objetivo de ampliar horizontes e oferecer aquilo que muitas vezes as famílias não têm. Então, eles superam o desafio de uma oficina de duas horas, mas que a todo tempo a criança pode entrar ou sair. E que pode também chegar mais perto da gente nas redes sociais também, né, Lu? Porque tá ali, se o pessoal quer acompanhar, tá vendo a gente em casa, pode acompanhar tudo isso e ainda seguir, né, com o calendário, com tudo que vocês ofertam também nas redes. Exatamente. E o Elefante Aranha, ele nasce desse... de encontros que aconteceram em 2012, veja, né? Por isso que eu digo que é uma celebração à cultura dentro do hospital. Porque nasce de oficinas que foram feitas pelo Grupo Mundarão em 2012, que viraram música e agora viram livro e viram animações também. Né? Eu acho que o Ita e o Evandro, eles têm essa sensibilidade de compreender esse universo e mais do que perceber os limites que esse universo oferece para que você leve arte e cultura, eles encaram esse desafio para mostrar as potencialidades de se fazer coisas ali dentro. É isso. E de trazer essas pessoas como fazedores de cultura também. Para mim, isso é o mais importante. Isso é transformar o mundo, sabe? Eu acho que o Hospital Pequeno Príncipe tem essa missão de transformar a realidade das crianças e acolher projetos de cultura que consigam também contribuir para isso, torna tudo muito mais bonito. É lindo que vocês continuem transformando vidas e vindo aqui contar essas histórias para a gente. Olha, os livros vão ficar aqui, no nosso acervo, aqui, junto com a gente, para a gente poder curtir sempre, lembrar da importância disso. Gente, muito obrigada. Obrigada. E voltem sempre para contar essas novidades para a gente aqui no Identidade Paraná. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada. Até a próxima. Até. E a gente reforça, então, gente. 15 de dezembro, quarta edição do Jardim Literário. Vale super a pena se programar. E a seguir, mostra fotográfica no MOU, que traz a luta pelo fim da violência contra as mulheres e também as dicas de Cristiano Castilho. Não saia daí. Está em cartaz a mostra fotográfica Feminicídio, um crime contra a equidade no Museu Oscar Niemeyer. O projeto surgiu da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, desenvolvida desde 1991 pelo Centro para a Liderança Global das Mulheres, em cerca de 154 países. Aqui no Brasil, a campanha acontece de 20 de novembro a 10 de dezembro. As atividades também fazem parte do encerramento da primeira temporada da caravana Paraná, unido pelas mulheres, promovida pela CEMIP. A exposição fotográfica Feminicídio, um crime contra a equidade, está em cartaz no vão livre do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, e a Secretaria da Cultura do Estado do Paraná. E o objetivo é sensibilizar as pessoas sobre os casos de assassinatos de mulheres no Brasil. A violência contra a mulher não escolhe classe social. É lógico que aquelas que têm mais notoriedade nacional, quando sofrem violência ou casos de feminicídio, como os que a gente vai apresentar aqui, ganha a repercussão na imprensa, tanto nacional quanto internacional. Mas nós temos, todos os anos, centenas de mulheres vítimas de feminicídio, que, embora não tenham fama, é uma vida que se perde e nós não podemos aceitar mais isso. Então, a gente poder trazer essa amostra fotográfica é justamente um grito por justiça, por equidade, por igualdade de gênero. E tudo isso começa no combate à violência. A transformação se dá pela área cultural. A arte sensibiliza as pessoas e eu tenho certeza que esse momento, ele é fundamental na conscientização e na sensibilização do público que estará aqui no Museu Oscar Neymar durante o período da exposição. Nas fotos e recortes de jornais, vítimas da violência que afeta milhares de mulheres brasileiras. A mostra quer evidenciar esse problema e incentivar as denúncias. O projeto segue em exibição até 17 de dezembro. E chegou a hora de participação especial no ID, por isso eu chamo o meu amigo Cristiano Castilho. Vem pra cá, Cris. Giovana Palauro, que bom estar aqui contigo novamente, com você que acompanha mais um ID Paraná. E hoje não tem como, né? Nosso assunto principal é Paul McCartney, que volta a Curitiba depois de cinco anos para se apresentar novamente no estágio Couto Pereira na próxima quarta-feira, dia 13. Trago algumas curiosidades, algumas novidades exclusivas, como a alimentação de Paul McCartney. O que ele vai comer aqui em Curitiba, eu vou contar pra você. Suas demandas para o camarim, alguns pedidos aí, mas nada demais também. E claro, falar do set list tão aguardado pra essa apresentação aqui na capital. Tem que ficar ligadinho, porque tem furo do Cristiano Castilho, hein, gente? Mas vamos começar falando desse showzaço pra encerrar aí com chave de ouro, né? A agenda aqui da capital. Uma grande temporada de shows aqui em Curitiba, né? E ainda bem que está chegando, a gente não ia deixar de falar, do show internacional que fecha este grande ano de apresentações aqui em Curitiba. Sir Paul McCartney estará novamente na capital dos paranaenses na próxima quarta-feira, dia 13, com a turnê God Back. Este show é no estágio Couto Pereira, que já recebeu o ex-Beatle em 2019. A gente vai falar, Gigi, de algumas curiosidades e do repertório e também pedidos do maior nome da música pop mundial. Pra fazer aquele esquenta bacana pra você, que assim como eu, não vai perder esse momento histórico. Vamos lá? Já tô coçando aqui, ó. Vamos lá, isso aí. Porque eu sei que tem muita coisa. A organização teve que ter, ó, trabalho redobrado, mas final das contas é o Sir Paul McCartney. É ele, né? Começamos, gente, com os pedidos de Paul para o camarim. Olha só. Nenhum móvel de cor animal ou de qualquer tecido que emite estampa ou pele de animal. Vale lembrar, né, que o Paul é vegano há muito, muito tempo e tem posição firme na luta pela causa animal. Além disso, mobiliários de tons neutros, sem peças brancas. Ele também quer plantas verdes muito cheias e gérberas coloridas. Confesso que eu não sabia o que eram as suas gérberas. Eu fui ver, são muito bonitas de fato, né? E a gente sabe que o Paul viaja com o seu chefe e a cada cidade é contratado um chefe local especializado em comida vegana e vegetariana. E eu conversei com a chefe curitibana que está com essa responsa. É a Paula Abrão. E ela disse que a lista de compras para a banda toda chega a 70 mil reais. Pode parecer um custo muito alto, mas é muita gente. A banda, que são nove pessoas, staff em geral e é uma comida, claro, exclusiva para essa turnê do Paul que tem ali, né, os seus ajustes. Estão previstos 40 quilos de cebola, que tal, hein? Também itens curiosos como couve negra. Você conhece essa, não? Não conheci, inclusive. Inclusive, confesso que eu ouvi você falando isso na redação e fiquei pensando, o que é couve negra, gente? É, então, couve é um tipo de couve especial, difícil de se contratar aqui no Brasil, que tem muitas propriedades desintoxicantes e funcionam bem para imunidade. Então, se explica um pouquinho, né? Ele que é um senhor de 82 anos e está correndo o mundo aí. Além disso, 400 litros de água mineral em garrafas de vidro de uma marca específica. E, para fechar os pedidos, 25 toalhas de mão na cor preta. O interessante é que são menos toalhas do que o número de músicas do set list, para a nossa alegria, né? Já já te vai falar sobre elas. Ai, muito curioso, né? Mas tem que estar tudo preparado, né? Como você disse, ele é um ativista dessa causa, né, Cris? Então, justifica todos esses pedidos, né? Não pode ter um discurso e aí, dentro do camarim, não seguir, não ter essas exigências, né? Faz parte disso. Ou pedir um hambúrguer, né? No delivery, assim, não funciona muito. E sabe que a Paula, ela está super nervosa nesse corre atrás da comida para Paul McCartney. E ela também faz o Catherine, né? Que a gente chama Alimentação dos Artistas, para Marisa Monte. Que fez show em Curitiba na semana passada. Então, baita responsa da Paula Abrão, mas vai dar tudo certo, né? Vai ficar lá no currículo, né? História para a vida toda. Mas, para a gente falar disso, tem que falar também de algo, né? Que os fãs de Paul McCartney e também dos Beatles, enfim, querem saber o que ele vai tocar, né? Vai ter repertório aí também dos Beatles e de outra banda também, né? É isso. Vale lembrar, né, Gi, que nesse rolezinho aqui pelo Brasil, o Paul já fez um show para 300 pessoas no Clube do Choro em Brasília. Inaugurou essa turnê aqui, né? Aí tocou no estádio Mané Garrincha, também em Brasília. Fez dois shows em Belo Horizonte e mais dois em São Paulo neste fim de semana. Em todos estes, exceto pelo Pocket Show, assim, para os privilegiados, o setlist conta com 39 músicas em cerca de 2 horas e 40 minutos, sem intervalo, do melhor do pop e do rock mundial. Essa apresentação do Paul, nessa turnê, sempre começa com um clássico dos Beatles, que se alterna entre Can't Buy Me Love e A Hard Day's Night. Já pensou ouvir tudo isso ao vivo? Ai, que maravilha. Aí vem Juniors Farm, uma música de Paul com a banda The Wings. Aliás, o Danny Lane, vocalista e guitarrista da banda, morreu nesta semana. O Paul aqui no Brasil dedicou, fez uma menção a ele numa carta muito especial. E aí tem a banda que ele formou nos anos 70, né, do Wings. E aí, gente, alterna clássicos de Wings e Beatles numa levada só, caso de She's a Woman e Got to Get You Into My Life. No caso da primeira banda, e Let Me Roll It e 1985, da segunda. Na sequência, músicas que farão o mundo parar, caso de Blackbird, Lady Madonna e Something, que é uma linda homenagem ao George Harrison. Get Back e até chegar em Hey Jude, cujo coro certamente será ouvido por quase toda a cidade, né? Nesses shows, o Paul faz um bis com sete músicas que variam, mas certamente estarão lá Helter Skelter, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, para finalizar essa viagem com a linda The End, também dos Beatles. Enfim, uma noite que promete ser muito mágica e possivelmente a última oportunidade de ver e ouvir Paul McCartney de pertinho. Será que ele vai fazer show surpresa aqui em Curitiba também, Cris? Olha, em que lugar poderia ser isso, hein? Olha, a gente fez alguns ajustes, alguns, né? O pessoal deu palpite ali, falaram pra mim, ópera de arame, mas acho que a ópera não é muito a cara do Paul. O que você chuta, Cris? Eu acho que é um lugar menor e tocaria, sabia? Tendo em vista o Clube do Show, que cabe em 300, 250 pessoas, não sei, talvez um tatara, um barbocilar, imagina só. Já pensou? Vale lembrar que o Paul curte muito andar de bike, todos os dias ele dá uma pedalada, Curitiba tem, né? Uma boa rota aí para ciclistas, numa dessa você pode se deparar com o Sr. Paul dando as suas pedaladas por aí. É, então se você cruzar com algum senhor ali, gente, que se acha parecido com o Paul McCartney nos próximos dias, ó, é ele mesmo, para pra tirar foto, viu? Que é uma versão da vida. É isso. Muito bacana. Mas, Cris, tem mais dicas, né? Vamos falar de teatro agora, porque a gente vai deixar toda essa cobertura, os detalhes, ó, se tocar Sagem Peppers, registra pra mim. Pode deixar, Cris. Porque eu não vou nesse show, né? Isso aí. Vamos falar de teatro, então, Cris. Super dica para este fim de semana, pessoal, olha só. Arrozes, as guardiãs da Ventania Produções está em curta temporada no mini auditório do Teatro Guaíra. Esse espetáculo é uma peça de dança-teatro que faz uma viagem ao antigo reino de Dalmé, atual Benin, que se tornou colônia francesa no fim do século XIX. No palco, cantos, ritmos, gritos de guerra, rituais de preparação e de festas. E essa obra também freta com o afrofuturismo, um conceito, aliás, muito discutido e muito interessante, né? Nesses dias, e os saberes afro-brasileiros. É bom demais, as imagens são lindas, vou tentar conferir neste fim de semana também. Apresentações sábado às 8 da noite e domingo às 7 horas. Ingressos lá na bilheteria ou no site Ticket Fácil. Tá certo, Cris. A gente volta, então, na semana que vem? Fechou, pra falar do show do Paul, né? Claro. Então, a gente fica por aqui, Identidade Paraná. Tenho um novo encontro contigo na semana que vem. Lembrando que você pode conferir este e outros programas também no YouTube da TV Paraná Turismo e os nossos bastidores também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.